Chama nessa porra! Vai! 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 Aí, ó! Vamos entrar aqui também! É bom demais, velho! É a segurança do cara! É, eu sei, velho! É! Tem muita fechada! Porra! Vou colocar lá no YouTube, hein! Vou colocar lá no YouTube! Entendei! Vou colocar lá no YouTube! Aí, tu vem lá! Eu me gusta rindo! Tu vai direto até o sinal? Tu vai parar lá no sinal? Vou parar lá no sinal! Sim, eu paro lá pra te falar no canal! Ó! Vai lá pro brother ali do canal! R6! R6 Sosa na parada! Ó! Vá lá! Tá! Viu! Parou! Olha, é esse daqui o endereço Megusta RN Tá aqui, ó Megusta RN, beleza, velho Vou botar lá Como é teu nome? Meu nome é Ângelo Ângelo? Ângelo Nossa Essa é 250? É 250 Anda pra caralho Anda bem, anda bem É Depois de 8 mil pra 12 mil Aí, meu amigo, ela abre Ela abre, vai embora, é Mas aí, meu amigo, nem se compara, não Não, não, é Essa pista é muito braba, cara É braba, hein É, qualquer coisinha ela quer sair É, qualquer coisinha ela vai É, é Aí é moto de pista mesmo, hein Tu vai na quarta lá, não foi? Vou, vez por outra eu apareço lá É? É É Mas tu tem um equipamento? Jaqueta, macacão? Só jaqueta, hein Só jaqueta, né? Eu parei de ter moto em 2004 Voltei agora Beleza? Valeu, Angelo Aí anda, viu? Aí anda, viu? Aí anda bem pouquinho R6 é show, viu? É muito bonita essa moto Legal, a gente na rua Conhece os brothers Show de bola E aqui de carro você faz isso? De carro você vai, mas o máximo vai brigar com alguém Porque você vai ver um moto dessa e admira a moto, né? Ele surpreendeu com a 250, né? Essa ninjazinha surpreende muita gente Mas tá bom, é isso aí galera Forte abraço pra vocês e até a próxima Valeu!